O dia em que Henry encontrou... uma estátua! E aí, estátua? Olá, Henry. Como está seu dia, estátua? Olha, considerando que eu estou nesta posição há quatro mil anos, eu até que me sinto disposto. Bem melhor. Estátua, por que tudo aqui parece tão antigo? É porque tudo dentro deste museu é antigo, Henry. Vem comigo, eu te mostro. Esse elmo viking tem mais de mil anos de idade. Olá, Henry. Essas ossadas de dinossauros têm cerca de 65 milhões de anos. Olá, Henry. E quantos anos tem esse raro antigo histórico artefato? Ele tem cinco mil anos de idade, dois milhões de anos de idade, dez de hinhentos anos? Oh! Isso não é parte do mostruário do museu, Henry. É só o meu rádio cassete antigo. Toca músicas dos anos 80. Mas onde eu estava mesmo? Ah, sim. Algumas vezes, Henry, arqueólogos passam anos procurando um tesouro. E uma vez na vida, eles até encontram uma coisa tão linda quanto antiga. Contemple! O antigo diamante azul! Estátua, não tem nada aí dentro. O quê? Não tem nada aqui? Ah, não! O antigo diamante azul! Para onde ele foi? Isso é uma catástrofe, Henry. Ah, peraí. Erro meu. Diz aqui que o diamante ainda não foi encontrado. Que bobeira minha. Se ao menos tivesse um arqueólogo aqui para encontrá-lo, poderíamos nos deslumbrar com a sua elegante beleza. Isso me dá uma grande ideia, estátua. Eu posso me tornar um arqueólogo e posso ajudar a encontrar o antigo diamante azul. Essa é uma grande ideia, Henry. Agora, por onde nós devemos ir? Hum, sei que um caminho errado pode ser terrível. Mas o caminho certo pode nos levar direto para o antigo diamante azul. É por aqui ou por ali? Qual deles deve ser? Olha, eu acho que deve ser por ali. E por que estátua? Por que indo por ali tem uma rocha esmagadora? E está vindo direto para cá. Corre, garoto! Olá, esfinge. Olá, Henry. Eu estou tonto. Olá, pirâmides. Olá, Henry. Agora a tolteira está piorando. Olá, hierógrafos. Olá, Henry. Corre, corre. Temos que nos apressar, Henry. A rocha está bem atrás da gente. Gente, eu acho que eu estou passando mal. Essa não. Não tem saída. A rocha está bem atrás da gente. Ufa, eu preciso respirar um pouquinho. Vocês são bem rápidos. E desculpa se eu assustei vocês. Eu só vim dar um oi. Mas vocês correram e seu chapéu caiu. Ah, você só queria me entregar o chapéu. Que gentileza. Obrigado, rocha. Ah, mas até que foi um exercício muito bom. Rocha, você sabe onde o antigo diamante azul está? Mas é claro que eu sei, Henry. Bem debaixo dos seus pés. Eita. Obrigado, rocha. Não tem isso. De nada. Finalmente, Henry. Contemple o antigo diamante azul. Uau, estátua. Você estava certo. É mesmo uma beleza. Eu aposto que você disse isso para todos os antigos diamantes azuis. Bem, já que te encontramos, gostaria de ir para o museu com a gente? Pode conhecer novos amigos. Ah, eu adoraria, Henry. No dia que Henry encontrou a estátua, ele se supriendeu. No dia que Henry encontrou a estátua, ele fez amigos e muita coisa aprendeu. Henry! A minha mãe está me chamando, estátua. É melhor eu ir. E foi muito legal te conhecer. O prazer foi todo meu, Henry. Obrigada por tudo, Henry. De nada. Tenha um ótimo dia, pessoal. Tchauzinho, Henry. Tchauzinho. Já está indo, mãe. O dia que Henry encontrou... Um papagaio! Olá, papagaio. Olá, Henry, amigão. Como está seu dia, papagaio? Eu me sinto até legal, Henry. Ah, esses são meus amigos quadros com pinturas do mar. Yeah! O vento bate em minhas penas. É quase como se eu estivesse no mar, em um mario pirata centenas de anos atrás. E a verdade é que papagaios podem viver por centenas de anos? Ah, é sim, Henry. E hoje é meu aniversário de 101 anos. Uau! Feliz aniversário, papagaio. Deve ter visto coisas incríveis durante sua vida. Eu vi sim, Henry. Venha comigo e te mostre a coisa mais incrível de todas. Ah! Meu avô foi um famoso papagaio de pirata. E ele me deixou seu bem mais valioso. Uau! E o que é, papagaio? É uma perna de madeira? Ou seria uma bandeira pirata? Ou mesmo o seu tapa-olho favorito? Melhor que tudo isso junto, Henry. É o mapa do tesouro. E ele te leva até águas desconhecidas, escondidas por centenas de anos. Que tipos de águas desconhecidas? Hum... Eu não sei. São desconhecidas. Talvez se seguirmos o mapa do tesouro, podemos descobrir. Ah! Mas precisamos de um navio pirata para encontrar este tesouro enterrado. E é por isso que eu ainda não fui em busca dele. Isso me dá uma grande ideia, papagaio. Eu posso me tornar um pirata. Podemos içar velas no meu navio e encontrar este tesouro juntos. Ah! É uma excelente ideia, Henry. Muito bem, seus espertões do mar. Aqui é o Capitão Henry falando. Arrumem o mastro principal, limpem o deck e preparem o curso, pois está na hora de levantar velas. Hum... E há? GOLF! Ah, Capitão. Deveríamos conferir o mapa do tesouro, já que estamos ao mar. Não vamos querer esbarrar com nenhum monstro marinho gigante. Bem pensado, papagaio. Muito bem. Para que lado chegamos ao tesouro? Bom, como pode ver, Capitão, nós estamos aqui. E precisamos passar por esta curva aqui, passar pelo monstro marinho gigante e seguir pelo curso para esta ilha deserta. O que é que você disse aí, ô mapa? Passar pelo quê, gigante? Até achei que tinha dito... Monstro marinho gigante! Bem à frente! Abombo no navio! Por favor, não nos coma o monstro marinho gigante. Pelas barbas e um pirata sem chapéu, Henry, esse vai ser o pior aniversário de todos. Aniversário? Você falou aniversário? Falou sim. Hoje é aniversário do papagaio. Feliz aniversário, papagaio. Ai, eu adoro aniversários. Agora me sinto mal por assustar você neste dia especial. Tem alguma coisa que possa fazer para compensar? Olha, tem uma coisinha. Nós adoraríamos chegar até aquela ilha deserta. Consegue nos ancorar ali? Eu posso fazer melhor do que isso. Pula para cá. Uau! Obrigado, monstro marinho gigante. Tudo para o aniversariante. Ah, nós conseguimos, Henry. Nós chegamos até a ilha do tesouro. E pelo visto, o xiz para cavar é aqui, papagaio. Ah, manda bala, Henry. Vamos cavar isso aí. Ah, o que temos aí, garoto? Será que é ouro ou mesmo diamantes? Melhor que tudo isso, papagaio. É uma... surpresa! É o que precisamos para uma festa. E meu avô adorava uma boa festa. Feliz aniversário, papagaio! Este é o melhor aniversário de todos! No dia que Henry encontrou o papagaio, ele se subpreendeu. No dia que Henry encontrou o papagaio, ele fez amigos e muita coisa aprendeu. A minha mãe está me chamando, papagaio. É melhor eu ir. Olha, foi muito legal te conhecer. O prazer é todo meu, Henry. Obrigado por me ajudar a encontrar o tesouro. Oh, de nada, papagaio. Tchauzinho, Harry. Tchauzinho, papagaio. Já estou indo, mãe. O dia em que Henry encontrou... Uma carta! Olá, carta. Oi, Harry. E como você vai, carta? Para ser sincera, eu estou um pouquinho nervosa. Mas ao mesmo tempo, eu estou muito animada. E por que isso, carta? Ah, é que a carta vai para o correio hoje. Estamos muito orgulhosos dela, não é verdade, telefone? Oh, sim, sim. A nossa cartinha indo em sua primeira viagem por todo esse mundão. Mãe, pai, pare com isso. Eu vou ficar bem. Uau! Viajar parece mesmo bem legal. Mas é muito importante que não se esqueça de nada. Ah, o Harry está certo, carta. Mas e o endereço? Está anotado o endereço? Se não tiver endereço, não vai saber para onde vai. Eu tenho o endereço. Está bem aqui, viu? Ah, e não pode sair também sem o selo, sabia? Eu tenho um aqui em algum lugar. Obrigada, selo. Certo, eu acho que isso é tudo. É melhor ir andando, querida. Não vai querer perder o correio das duas. O correio das duas horas? Mas já são quase três. Ai, perdemos a coleta do carteiro. O que vamos fazer agora? Ah, não. E se ao menos tivesse um carteiro aqui para ajudar? Isso me dá uma grande ideia, carta. Eu posso ser um carteiro. E eu mesmo posso ajudar a entregar você. Essa é uma grande ideia, Harry. Com o tempo bom ou ruim, eu prometo te entregar mesmo assim. Olá, Kitanda. Olá, Harry. Olá, ponto de ônibus. Olá, Harry. Olá, Ouriço. Olá, Harry. O posto de correio é logo ali, Harry. Estaremos lá em um instante. Carta, o que é exatamente um posto de correio? Vem comigo, Harry. Eu te mostro. É pra cá que as cartas são encomendadas de todas as partes do mundo. Guten Tag. Konnichiwa. Olá, amigo. Oi, pessoal. E daqui, somos levados à sala das correspondências. Vamos, Harry. Sobe aí. Carta, onde você está? Bem aqui, Harry. Bem pensado, Carta. Oi, carro de correio. Olá, Harry. Não esqueça de apertar o seu cinto. Carro de correio? É pra já. Obrigado, carro de correio. Aqui estamos, Carta. Agora, eu só preciso te colocar na caixa de correio. Ah, um cachorro. Por favor, não ataque a gente. Qual é o problema, Carta? Harry, todo mundo sabe que cães e carteiros não se dão bem. Não se dão bem? Que bobagem. Um dos meus melhores amigos é um carteiro. Eu só vim dar a vocês boas-vindas à minha casa. Muito obrigado, cachorro. Desculpa. Sem problemas. Agora, será que posso oferecer um refresco a vocês? Ele está bem geladinho. Eu sou o suquinho de frutas. Eu agradeço, cachorro, mas eu tenho trabalho a fazer. Bem, Harry, foi mesmo uma aventura. Viajar é sempre uma aventura. Especialmente quando temos amigos por perto. No dia que Harry encontrou a carta, ele se surpreendeu. No dia que Harry encontrou a carta, ele fez amigos e muita coisa aprendeu. Harry! A minha mãe está me chamando, Carta. E é melhor eu ir. Foi muito legal te conhecer. Ah, não está esquecendo alguma coisa, Harry? Mas é claro, eu preciso te colocar na caixa de correio. Obrigada, Harry. Tchau, tchau. Tchauzinho, Carta. Já estou indo, mãe.